No livro do profeta Isaías. Iniciamos uma série de pregações, domingo passado, intitulada O Confronto. Essa é a segunda mensagem desta série, capítulo 1, versículo 10, hoje, versículo 10 até o 17. Mas me permita repartir com você uma história. Um discípulo, discípulo inconformado com as práticas das disciplinas, que o seu mentor espiritual havia colocadas. Que tinha que ler as escrituras, memorizar as escrituras, armazenar o ensino das escrituras. E diante do labor, e na opinião do discípulo, do pouco aproveitamento, ele procurou o seu mestre inconformado e disse, Por que nós devemos fazer isso? Já que ninguém consegue guardar, memorizar tudo isso. E constantemente nós temos que fazer as mesmas práticas, exercitar as mesmas disciplinas. E o seu mentor parou e ficou com os seus olhos fixados para um determinado local, para uma paisagem. De repente, abriu os seus lábios e disse ao discípulo, Recomendou o discípulo que pegasse um cesto de junco, e descesse do lugar onde eles estavam, cerca de 120 degraus, e com o cesto, fosse ao rio, enchesse o cesto de água, e voltasse para o lugar de onde eles estavam conversando. O discípulo fez isso uma primeira vez, e o seu mentor perguntou, aprendeu alguma lição? E ele disse, aprendi. Aprendi que cesto furado não retém água. E o mentor disse, desça uma segunda vez. E ele desceu uma segunda vez, e a mesma pergunta foi feita, aprendeu alguma lição? E ele disse, aprendi que cesto furado não retém água. Uma terceira vez, uma quarta vez, uma quinta vez, uma sexta vez, uma sétima vez, uma oitava vez, uma nona vez, uma décima vez, e de repente, na décima vez, ele parou e olhou para o cesto de junco. Aquele cesto que a primeira vez que ele fez aquele movimento para ir no rio, que estava sujo, agora era um cesto que estava limpo. O processo de pegar a água e trazer as águas escoando, o cesto foi sendo limpo, e removeu aquele lodo, aquela sujeira, aquela lama, aquele barro que estava grudado no cesto. Talvez você nunca tenha feito essa pergunta, pelo menos até onde me consta, para mim, mas talvez você, de novo, domingo de novo, de manhã, de noite, durante a semana, e sucessivamente, eu tenho que ler a palavra, eu tenho que ouvir a palavra, e às vezes, a sensação que eu tenho, é que eu consigo reter pouco, que eu guardo pouco, que eu consigo armazenar pouco, tenho até a sensação, de ter uma memória muito curta, para essa quantidade de, de conteúdo. Mas a verdade é que, à medida que você é exposto à palavra de Deus, a palavra está te limpando, a palavra está te purificando, a palavra está te santificando, a palavra está levando você à conformação do Senhor Jesus, afaste-se desse processo, e você vai ver a sujidade do seu coração, a podridão do seu coração, você vai perceber, o quão miserável e pecador é, e o quão endurecido você ficará, à medida que você fica distante da palavra, quanto mais próximo, quanto mais exposto à palavra, mais santificados seremos. Então, nessa manhã, aceite o processo, de descer os degraus, e de voltar uma vez mais, para ser lavado, para ser santificado. Isaías, capítulo 1, versículo 10 ao 17, ouvi a palavra do Senhor, vós, vós, príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra, de que me serve a mim, a multidão, de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiros, e da gordura de animais cevados, e não me agrado, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu, os sopisardes, os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados, a convocação das congregações, não posso suportar, diz o Senhor, não posso suportar a iniquidade, associada ao ajuntamento solene. As vossas festas de lua nova, e as vossas solenidades, a minha alma, as aborrece, já me são pesadas, estou cansado de as sofrer, diz o Senhor. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos, sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos, estão cheias de sangue, lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos, diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei a justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, e pleiteai as causas, ou a causa das viúvas, diz o Senhor. Um chamado para mudar, o chamado para mudar, é o tema da nossa mensagem, que nós temos aqui nesta manhã. Preste bem atenção, preste bem atenção na mensagem, do profeta Isaías, a mensagem de Deus, por meio do profeta Isaías. Veja só que no versículo de número 2, deste capítulo, que nós já lemos a semana passada, aparece este mesmo verbo, que aparece no versículo 10, ouvir, o verbo ouvir. Neste primeiro momento, Deus diz, para os céus e para a terra, que são testemunhas, daquilo que Ele vai fazer, da condenação, da acusação, melhor dizendo, o que Ele está fazendo, ouvir, ó céus, e dar ouvidos, ó terra. No segundo momento, agora, o verbo é endereçado, é, endereçado ao povo, e não mais as testemunhas, agora as pessoas são convocadas, para ouvirem, ouvir a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma, presta aí ouvidos, a lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra. Preste atenção, que antes, Deus confronta o povo, por causa do seu comportamento, criei filhos, engrandeci filhos, mas eles se rebelaram contra mim, eles estão revoltados contra mim, o comportamento inapropriado, de um povo redimido, que assume uma postura hostil, quanto ao Senhor, seu Deus, agora o povo, é confrontado, por causa da vida religiosa, a vida religiosa, irmãos, esse povo tinha vida religiosa, esse povo, observava o calendário litúrgico, que constava na lei, esse povo praticava, tudo quanto Deus havia estabelecido, que fosse parte da cerimônia, religiosa, e entretanto, Deus está condenando esse povo, ao comparecer na presença dele, com esses sacrifícios e ofertas, agora preste atenção, eu gosto de me dirigir, às ovelhas do Senhor Jesus, e gosto que elas prestem atenção, que conheçam a teologia bíblica, então é muito importante, é muito ruim falar para pessoas desatentas, que não estão interessadas, no conteúdo bíblico teológico, eu gosto de falar para gente, que gosta de pensar, gente que gosta de observar, o que diz o texto bíblico, então preste atenção, e acompanhe-me, para entender o que está acontecendo, e de certa forma, isso pode, trabalhar o seu coração, e a sua mente, veja só, na história bíblica, história bíblica, do antigo testamento, existe um tripé, o tripé é, Deus redimiu um povo, que estava escravizado, um povo humilhado, um povo sofrido, um povo que estava debaixo, da humilhação, e da chibata de faraó, então a primeira coisa, que Deus faz com esse povo, é redimir esse povo, é tirar este povo, arrancar este povo, do cativeiro, o êxodo, capítulo 20, o Senhor, antes da lei, o Senhor diz assim, eu sou o Senhor, que te tirou, da terra do Egito, da casa, da servidão, primeira coisa, é redenção, uma vez que Deus, redime esse povo, esse povo que está contaminado, que tem, uma influência pagã, durante, mais de quatro séculos, Deus oferece, uma lei para esse povo, um padrão, ético, moral, de como viver, no meio dos pagãos, de como viver, no meio de uma sociedade, alienada e distante de Deus, uma vez que Deus redime, Deus fornece lei, como que vocês devem viver, Deus diz, como que o povo deve viver, em relação a ele, e em relação uns aos outros, a começar pela família, uma vez que Deus, fornece um padrão, ético, moral, de como viver, Deus oferece, um padrão, de culto, como cultuar, como servir, capítulo 25, do livro do Êxodo, então, o que está acontecendo, é o seguinte, Deus ofereceu, para um povo, redimido, uma lei, um padrão, e a esse povo, que Deus ofereceu, ser um padrão, de como se relacionar, na sociedade, uns com os outros, Deus oferece, para um povo, comprometido, com a lei, e com ele mesmo, uma forma, de como cultuar, mas a forma, de como viver, na sociedade, de como cultuar, não podem, estar divorciadas, e é isso, que Deus está condenando aqui, Deus está condenando, o divórcio, existente, entre o culto, entre a liturgia, entre a cerimônia, e como que na sociedade, esse povo, é alienado, das suas práticas, e dos seus deveres, mais elementares, no que diz respeito, ao cuidado, uns com os outros, quando Deus olha, para um povo, que tem espiritualidade, e essa espiritualidade, não tem consonância, não tem, harmonia, com a vida, do dia a dia, Deus fala assim, esse culto, é um culto pesado, é um culto, em que eu, me sinto mal, quando vocês comparecem, para me cultuar, sabe porquê? Porque no dia a dia, de vocês, vocês são, tremendamente contraditórios, vocês comparecem, no ajuntamento, dizem uma coisa, levantam as mãos, fazem orações, trazem os sacrifícios, mas no dia a dia, vocês não estão, nem aí, uns para com os outros, eu odeio isso, meu coração, inteiramente, está, irado com isso, está irado com isso, o povo oferece, sacrifícios, irmãos, e são sacrifícios, exigidos pela lei, a lei, cerimonial, a lei do culto, exigia, esse tipo de sacrifício, esses, essa montoeira, de sacrifícios, e observâncias, dos calendários, das datas, de tudo isso, que está aqui, entretanto, a vida religiosa do povo, não passava de uma farsa, a vida religiosa do povo, não passava de uma farsa, de um engodo, de uma mentira, por isso, Deus declara, que o pecado do seu povo, é repugnante, é repugnante, a denúncia de Deus aqui, agora nesse momento, é contra a hipocrisia, a hipocrisia religiosa, o divórcio, da vida de culto, do culto da vida, Deus não tolera, esse tipo de coisa, Deus não suporta isso, hipocrisia religiosa, gente que diz, amar a Deus, de estar na presença de Deus, para adorá-lo, e entretanto, não considera, a vivência, das relações, interpessoais, no dia a dia, Deus começa, o texto dizendo, ouvi-me, ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes, de Sodoma, e presta aí, ouvidos a lei do nosso Deus, vós povo, de Gomorra, o Senhor começa, com uma condenação, o povo está sendo repreendido, Deus se dirige, tanto aos líderes, quando ele usa, o conceito, príncipes, e faz alusão, a cidade, de Sodoma, está falando, da liderança, do povo de Israel, do povo de Judá, e ao mesmo tempo, ele se dirige, aos liderados, dizendo, povo de Gomorra, fazendo associação, que essas práticas, o divórcio, entre a liturgia do culto, devido a Deus, e a liturgia do culto da vida, estão, separados, Deus quando olha isso, mesmo esse povo, com essas práticas, cerimoniais, Deus diz assim, vocês não são diferentes, do povo de Sodoma, e do povo de Gomorra, talvez vocês, não estejam praticando, as imoralidades, sexuais, que aquele povo praticava, mas também, vocês, não ficam por baixo, no que diz, respeito ao modo, leviano, como vocês lidam com as coisas, no dia a dia, e por conta disso, Deus, faz duas perguntas, de que me adianta, de que me serve, a minha multidão, dos vossos sacrifícios, eram muitos sacrifícios, estou farto, dos holocaustos, de carneiro, da gordura, de animais, animais cevados, veja aí, são animais especiais, são animais, que são criados, para aquele fim, para aquela, para aquela oportunidade, gordura, de animais cevados, não me agrada, do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes, eu não posso, suportar esse negócio, mais, eu não aguento, esse comparecer de vocês, mas que ao mesmo tempo, demonstra, na prática, uma hipocrisia, uma hipocrisia, uma hipocrisia, o que está dentro do coração, de vocês, é muito diferente, do aspecto externo, da religião, de vocês, queridos, é provável, que a gente, em um ajuntamento desse, em uma manhã, como essa, a gente tenha, uma religiosidade, consistente, do ponto de vista, visível, palpável, mas é provável, que o coração, esteja longe de Deus, de gente, que vem, que faz, que responde, que canta, que abre a bíblia, que levanta as mãos, que ora, mas que no dia a dia, isso não tem consistência, não tem harmonia, não faz sentido, porque as práticas, do dia a dia, de segunda, a sábado, e alterando, apenas no domingo, são completamente, contraditórias, paradoxais, distantes, um poeta inglês, ele fazia, uma observação, do bosque, próximo da sua casa, e como, era parte, da sua maestria, por meio do poema, de escrever, ele então, fazia, como que, altos elogios, sobre aquele bosque, das suas flores, das suas plantas, da sua fauna, do cheiro, das flores, até que um dia, aquele bosque, foi incendiado, e ele se aproximou, e as pessoas, os vizinhos, tentando apagar o incêndio, e ele, como poeta, observador, ele começa, a olhar, o que está acontecendo, e ele percebe, que sai daquele bosque, até então, ele fazia descrição, do belo, do encantador, do colorido, do cheiro, de todas aquelas coisas, que faziam parte, daquele bosque, e ele então, para, e fica observando, como que, esperando uma oportunidade, para ampliar, sua poesia, e para sua surpresa, sua surpresa, ele percebe, que sai do meio do bosque, animais, ferozes, sai do meio do bosque, insetos nocivos, coisa que, na primeira parte, da sua poesia, não constava, mas agora, ele olha, é porque assim, a natureza humana, de certo modo, quem olha, para a realidade, visível, palpável, de uma religiosidade, de um povo, pensa, que aquele povo, tem um coração rendido, mas pode ser, que necessariamente, não seja, um coração rendido, Deus olha e diz, o coração desse povo, está distante, das práticas religiosas, que eles fazem, e basta chegar, o fogo da aprovação, para revelar, que você, de certo modo, é uma pessoa iracunda, e basta chegar, o fogo da aprovação, para demonstrar, que você, é uma pessoa, impaciente, se irrita facilmente, e aí, aquela máscara cai, aquela hipocrisia religiosa, fica para trás, basta chegar, o fogo da aprovação, para que, você seja revelado, como você, de fato é, porque, no encontro, do ajuntamento solene, talvez, essas coisas, ficam, escondidas, mas, se essas coisas, são provadas, pelo fogo, da palavra de Deus, elas não subsistem, elas não resistem, Deus está olhando, mais do que, para o aspecto, geral, visível, para o coração, daquele povo, o culto, que prestamos a Deus, irmãos, ele tem coerência, com a nossa, prática do dia a dia, o comparecer, aqui, na manhã, de domingo, e logo mais, se Deus assim, for servido, em nos permitir, regressar a este lugar, tem harmonia, com o que você faz, no dia de amanhã, o dia de amanhã, quando você vai, para o seu trabalho, quando você vai, para a escola, quando você vai, para a faculdade, ele aparece, ele tem, uma conexão, com aquilo, que aqui, nós fazemos, no dia de hoje, ou nós estamos aqui, só de corpo presente, e o nosso coração, está distante de Deus, é esse mesmo, profeta, que diz, no capítulo 29, no versículo 13, esse povo, me honra com os lábios, mas o seu coração, está distante de mim, diz uma coisa, mas o coração, não está, rendido, não está, submetido, a minha vontade, a minha vontade, sabe porquê, porque falta, o bom casamento, da liturgia, do culto, com a liturgia da vida, eles, eles dizem uma coisa, mas faz outra coisa, completamente diferente, irmãos, o texto, o Senhor, chega a dizer o seguinte, quando o vistes, a comparecer, perante mim, quem, vos requereu, só pisar, nos meus átrios, o pisar aqui, é a ideia de pisotear, é de estar aqui, andando para lá e para cá, oferecendo sacrifício, cortando animais, derramando sangue, mas, a distante, a mente distante de Deus, o coração distante de Deus, os pés se movendo, mas aquilo que realmente importa, não estava, direcionado, ou condicionado, a vontade estabelecida, pelo Senhor, nosso Deus, uma visão, dualista, da vida, de muitas pessoas, que são, equivocadas, porque pensam, que as nossas práticas, chamadas práticas litúrgicas, não precisam estar associadas, com as nossas práticas, do dia a dia, precisam estar associadas, Deus chega a dizer, e condenar, sobre algo, que é tão, tão importante, que é tão nobre, versículo 15, diz assim, pelo que quando estendeis, as vossas mãos, escondo de vós, os olhos, os olhos, estender as mãos, tinham a ver com oração, e logo a seguida, ele reforça essa ideia, sim, quando multiplicar, as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos, estão, cheias de sangue, cheias de sangue, faça a página, da sua bíblia, nesse mesmo livro, do profeta, chegue até o capítulo 59, para você perceber, porque que a oração, do povo, não estava sendo respondida, e talvez, você, nessa manhã, possa ter noção, de que algumas, das suas orações, não são respondidas, por conta disso, por conta disso, Isaías 59, diz assim, eis que a mão do Senhor, não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para que não pode, para não poder ouvir, preste atenção agora, mas as vossas iniquidades, fazem separação, entre vós, e o vosso Deus, e os vossos pecados, encobrem o seu rosto, de vós, para que, vos não ouça, o povo levantava as mãos, orando ao Senhor Deus, e Deus fala assim, eu viro, as costas, eu escondo o rosto, sabe porquê? porque não há sinceridade, sabe porquê? porque não há coração humilde, as mãos que vocês levantam, num gesto de súplica, são essas mesmas mãos, que estão contaminadas de sangue, vocês praticam a maldade, vocês executam a violência, no dia a dia, a gente tem falado aqui, meio que insistentemente, e não tem sido, meio que programado não, aliás, a não ser, a programação da agenda, do Espírito de Deus, pense nessa ideia, de oração não respondida, não é curioso, que Pedro, quando vai falar lá, de oração de homens, de maridos, homens casados, homens casados, você aqui embaixo, você na galeria, de orações, de homens casados, que não são respondidas, não tem a ver, com o trato, que eles dão para a esposa, eles não tratam a esposa, com cordialidade, eles não tratam a esposa, como considerando, que ela é a parte mais frágil, eles não tratam a esposa, considerando, que ela é herdeira, da herança, juntamente com ele, e em razão disso, a oração, desse tipo de homem, desse marido, não passa, numa linguagem, coloquial popular brasileira, não passa do teto, levantam as mãos, fazem súplicas a Deus, mas no dia a dia, destrata, aquela que ele prometeu cuidar, levantam as mãos, mas no dia a dia, trata com rispidez, com dureza, aquela que é a parte mais frágil, que ele deveria amar, que ele deveria ser generoso, esse tipo de oração, Deus está dizendo assim, eu escondo o rosto de vocês, que hipocrisia é essa? Vocês não cuidam, da mulher da mocidade de vocês, vocês não cuidam, da mulher com a qual vocês fizeram promessas, vocês não cuidam, vocês são livianos, vocês são duros, vocês exercem a violência, se não uma violência física, uma violência verbal, uma opressão emocional, colocando debaixo da opressão, em que vocês realizam no dia a dia, e depois comparecem diante de mim, e levantam as mãos, e oram insistentemente, continuamente, não adianta isso, se a rota não for mudada, se o coração e a mentalidade, não for alterada, Deus está chamando o povo, para mudar, Deus está chamando você, nessa manhã, para mudar, para mudar de comportamento, para mudar de mentalidade, para mudar nas ações, para mudar no jeito de falar, para mudar no jeito de ser, é preciso mudar, é preciso mudar, meus irmãos, o rei Davi, o rei Davi, depois de confrontado, pelo profeta Natan, dos seus pecados, do seu adultério, do seu homicídio, da trama, do modo vil, como ele agiu, no salmo 55, versículo 16, 17, ele, diz a seguinte coisa, escutem, ele diz assim, para Deus, pois não te comprases, em sacrifícios, do contrário, eu tosdaria, e não te agradas, de holocaustos, aí ele vai dizer, o que é agradável para Deus, sacrifícios agradáveis, a Deus são, o espírito quebrantado, coração compungido, e contrito, não o desprezará, ó Deus, o que Deus quer mesmo, é o seu coração rendido, o que Deus quer mesmo, é o seu coração convertido, o que Deus quer mesmo, é o seu coração arrependido, é o seu coração transformado, não adianta cerimônia, não adianta normas e práticas, divorciadas, de um coração, que não está completamente rendido, ao Senhor nosso Deus, nosso relacionamento, com o Senhor, deve refletir, o nosso relacionamento, com o outro irmãos, e isso nos prepara, para que venham a seguir, versículo 16 e 17, ele diz assim, lá vai-vos, purificai-vos, tirai a maldade, dos vossos atos, diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei a justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, e pleiteai a causa, das viúvas, diz o texto, e percebe, os primeiros versos, estão falando de que? liturgia, cerimônia, culto, calendário, tudo aquilo, que foi estabelecido, e exigido pela lei, agora, quando essas questões, não tem, não está aliançado, com a prática do dia a dia, Deus diz, olha, isso aí não passa de hipocrisia, isso não passa de formalidade litúrgica, isso não tem valor para mim, isso não tem valor para mim, isso não tem valor para mim, pense na seguinte situação, pense na seguinte situação, alguém que trabalha com você, alguém que é próximo de você, ou alguém que mora próximo de você, seu vizinho, ou talvez até um familiar, você insistentemente convida essa pessoa, para vir a IPG2, você convida, 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 aí numa manhã como essa, a pessoa aceitou seu convite, falou, eu vou lá, vou lá para ficar livre logo dele, porque tem isso, o cara fala assim, eu vou porque aí nunca mais ele me incomoda, eu falo, não, eu já fui lá, não é? Tem esse negócio assim, eu tenho pessoas que já fizeram isso comigo, só que a coisa aconteceu, veio e nesse dia, a graça de Deus abocanhou o sujeito, e transformou a vida dele, e o levou para o Senhor Jesus, aí você chega, e você estava meio cético, você convidou há muito tempo, mas nesse dia ele veio, ou ela veio, e ela contemplou, e ficou olhando o desenrolar, a dinâmica do culto, e olhando para o seu comportamento no culto também, e você ficou feliz, por aquilo que aconteceu, e aquilo que você viu, mas lembre-se de uma coisa, aquela pessoa conhece você, ela sabe que no seu dia a dia, você não é exatamente assim, que você, no dia a dia, você fala piadinha lá no seu trabalho, piadinhas indecorosas, ela sabe que no dia a dia, você faz manobras, para ser favorecido, ela sabe que no dia a dia, você falta com a verdade, e os seus lábios proferem mentiras, e ela então, ela entra em crise, porque ela, ela tem uma, uma, a figura de quem você é, no dia a dia, e nesse ambiente de culto, de cerimônia, ela pode ver você, com outro comportamento, e qual a conclusão que ela chega, que você é um hipócrita, eu penso que talvez seja por isso, que muitos crentes não convidam, e nem se revelam, como cristão lá no trabalho, por quê? porque ele fala assim, ele vai descobrir, por que eu sou assim, e se eu disser, que eu sou crente, e sou membro da igreja presbiteriana do Guará 2, ele vai começar a olhar e falar assim, mas você é crente, por que você age assim, por que você faz desse jeito? você concorda que é possível, que uma pessoa que conhece você no dia a dia, e vindo num lugar como esse, e vendo a prática, pode chegar à conclusão, de que você é hipócrita? agora, se uma pessoa, que tem limitação, na sua percepção, para formular um juízo de valor, e tantas vezes ela pode se equivocar, quanto mais Deus, Deus vê o coração da pessoa, Deus sabe as motivações do seu coração, as intenções do seu coração, e daí Deus chega nessa parte da mensagem, e faz exigência, faz exigência, irmãos, nós não gostamos, de ser cobrados, ninguém gosta de ser cobrado, ninguém gosta de ser cobrado, via de regra, você não gosta de ser cobrado, eu não gosto de ser cobrado, nós não gostamos, entretanto, para uma mudança, o chamado de Deus, exige mudanças, o que que Deus exige? há uma tríplice ordem de Deus aqui, no versículo, 16, a tríplice ordem, trabalha com o lado negativo, do dever, qual seja, lavai-vos, purificai-vos, essas aqui são palavras colocadas, em paralelo, ele está dizendo, a primeira coisa, que eu exijo de vocês, é que vocês, sejam lavados, é que vocês sejam, passem por uma, purificação, Deus exige, purificação do seu povo, Deus exige, santificação do seu povo, Deus exige, que as coisas, que a porcariada, que vai acumulando, no nosso coração, na nossa mente, nas nossas vestes, Deus exige, que isso seja, purificado, meus irmãos, segunda coisa, Deus exige, que as coisas, sejam removidas, diz aí o texto, tirai a maldade, dos vossos atos, diante dos meus olhos, removam isso, terceira coisa, Deus exige, interrupção, da maldade, que é praticada, ele diz assim, cessai de fazer o mal, o que ele está tratando, de santificação, santidade da vida, santidade da vida, não adianta, termos uma formalidade, litúrgica, se não há, uma vida santa, no dia a dia, não adianta, Deus não, não se agrada, de ajuntamento solene, com, a montoeira, de iniquidade, alojada no coração, e na mente do povo, passem por um processo, de santificação, e para mim, a meu ver, quem exemplifica, isso muito bem, é Jacó, Jacó, teve uma experiência, quando estava fugindo, do seu irmão, Isaú, debaixo da ameaça, de morte, de vingança, ele teve uma experiência, arrebatadora, no deserto, quando ele colocou, a cabeça, no travesseiro, de pedra, aliás, me permita dizer, há muitas experiências, na vida, com Deus, que tem a ver, com desconforto, e não com conforto, é quando se coloca a cabeça, quando o travesseiro, não é de pena de ganso, é de pedra, no deserto, que Deus aparece, para mostrar, quem está no controle, quem está dando a direção, quem cuida, quem protege, foi na noite, que ele botou a cabeça, no travesseiro de pedra, que ele viu, os anjos subiam, os anjos desciam, e ele acorda e diz, Deus está neste lugar, quão temível este lugar, e ele faz votos a Deus, vai para a casa do seu tio, se casa, consegue angariar fundos, se torna um homem rico, próspero, e quando ele está voltando, Deus diz que ele precisa comparecer a Betel, vá lá cumprir os votos que você me fez, aquele lugar, é um lugar de pavor, é um lugar de temor, pois ali Deus apareceu, ele protela, ele protela, ele protela, ele fica, ele fixa tenda, no meio do caminho, e não quer sair, de repente surge uma situação desconfortável, por parte dos seus filhos, que assassinou os homens, de um vilarejo, e aí ele não pode mais ficar, é inviável, ele está debaixo de ameaça de novo, e aí ele pensa, eu tenho que ir a Betel, Deus diz, vai a Betel, vai a Betel, e ele então, toma a decisão, só que antes de ir, ele olha, e olha a bagagem do povo, e o que tem na bagagem do povo? Ídolos, vestes sujas, e ele chama o povo e diz assim, subamos a Betel, mas antes, purifiquemos-nos, removamos os deuses, os deuses que estão na nossa bagagem, meus irmãos, nós precisamos remover o pecado da nossa vida, nós precisamos remover as vestes sujas, e levar isso para bem longe de nós, nós precisamos remover as nossas idolatrias, os nossos ídolos que estão nos nossos lares, nos nossos alforjes, no nosso coração, nós precisamos remover isso, para que sejamos agradáveis a Deus, no culto, santificação, santificação, santificação é necessário, pecados não podem ficar acobertados, escondidos no meio do arraial, isso é perigoso, isso trava a igreja, o diabo, seus demônios, homens mal, totalitários, violentos, não podem impedir o crescimento da igreja, mas o seu pecado escondido, o seu pecado não confessado, atrapalha a igreja, acerte a sua vida nessa manhã, pare de protelar, purificai-vos, lavai-vos, cessai de fazer o mal, tirai do meio de vocês, esses atos impuros e perniciosos, essa semana eu recebi um irmão, e ele me falou assim, pastor, santificação dá trabalho, falei, dá mesmo, dá mesmo, eu sei, não por ouvir os outros, eu sei, eu também sou da mesma essência que vocês, dá trabalho mesmo, mas não tem outro caminho, essa exigência que Deus faz, Deus apresenta o lado negativo, mas Deus apresenta também uma triples ordem, para reordenar a vida, agora positivamente, versículo 17, aprendei a fazer o bem, atendei a justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, e pleiteai a causa, da viúva, o reordenar a vida irmãos, é o lado positivo da exigência, a exigência positiva, diz que é preciso aprender, que é preciso aprender, há coisas que nós, ninguém precisa ensinar para a gente, você ensina o seu filho a ser do jeito que ele é, você ensinou ele, você matriculou ele na boa escola do Distrito Federal, para dizer assim, vou matricular o meu filho, para ele aprender a ser mal, você matriculou ele lá? não, você não matriculou, já tem uma predisposição aqui na alma dele, de ser mal, de mentir, de enganar, de vez em quando, eu falo com alguns pais, que chegam decepcionados, para conversar comigo, pastor, estou tão decepcionado, estou abatido, o que foi? meu menino mentiu para mim, eu falo, bom, você está negando uma das doutrinas, que nós cremos, que é depravação total, é isso mesmo, a predisposição dele é essa, meu amigo, de mentir, tentar te tapear, ele precisa do Evangelho, igual você precisa do Evangelho, ninguém matricula o filho, para aprender, a fazer o mal, é a predisposição do coração dele, é assim, entretanto, para fazer o bem, aí meu amigo, aí é preciso entrar na escola divina, aprender a fazer o bem, aí precisa de conteúdo, precisa de metodologia, precisa de disciplina, precisa de um tantão de coisa, para que a pessoa reordene a sua vida, de acordo com o que Deus quer que seja feito, aprender a fazer o bem, o que é de mal que você vem fazendo, que você precisa fazer, o bem, a partir de hoje, o que seria isso? aqui ele estabelece, essa questão de como que, o povo deveria agir, denunciando ao opressor, denunciando a injustiça social, denunciando e pleiteando, também ao mesmo tempo, a causa dos desvalidos, das viúvas, dos órfãos, às vezes a gente, a gente se afasta, de algumas práticas, que são bíblicas, por conta de ramificações teológicas, ou de teologias, que surgem no caminho, por exemplo, missão integral, a gente sabe, que tem muita coisa, que não é legal, mas em razão disso, a gente deixa, de observar, que a Bíblia diz, é dever de vocês, lutar por determinadas causas, exercendo o profetismo, e ao mesmo tempo, praticando boas obras, as boas obras, e o denunciar, as injustiças, por meio do profetismo, da igreja, não tem a ver, com as crenças das pessoas, tem a ver, com a compreensão, da antropologia bíblica, que você tem, quem é o homem? O homem é criado, a imagem e semelhança de Deus, o que eu faço, eu faço, não por conta da crença dele, eu faço, por conta de quem ele é, a luz da criação, mas às vezes, nós, por conta, dessas ramificações, nós nos fechamos, nos tornamos dogmáticos, mas também, ao mesmo tempo, frios, nas relações interpessoais, e não, nos compadecemos, das pessoas que realmente sofrem, e que tem necessidades reais, Deus está falando assim, aprendei a fazer o bem, aprendei a fazer o bem, será que nós olhamos, com compaixão, para aqueles que estão sem Cristo, no dia a dia? como que você olha, para as pessoas que estão sem Cristo, aqueles que estão massacrados, pelos pecados, estão com a vida destruída, pelo pecado, pelos vícios, pelo distanciamento de Deus, como que é a sua atuação, como que você olha, no dia a dia, para essas pessoas, que estão perto de você, essas pessoas, que sentam ao seu lado, essas pessoas, que lancham com você, lá no seu trabalho, que tomam um cafezinho, na cozinha, lá do trabalho, onde você frequenta, você exerce compaixão, você pratica o bem, você deixa, de anular essa natureza, ou anula essa natureza, maligna, para praticar o bem, com os desvalidos, com aqueles que realmente precisam, aqueles que sofrem, que precisam de compaixão, e da sua misericórdia, nós condenamos, a injustiça social, no nosso país, eu termino, eu termino, falando três coisas, rapidamente, primeiro, abandone a velha vida, abandone a velha vida, abandone as velhas práticas, hoje, tome uma decisão, coloque diante de Deus, diante da cruz, abandone, deixe para trás, as práticas pecaminosas, deixe de fazer o mal, e aprenda a fazer o bem, a partir de hoje, segundo, tenha uma nova mentalidade, tenha uma nova mentalidade, santificada, purificada, uma mente arrependida, diante do Senhor, e terceiro, estabeleça, estabeleça, novos alvos, estabeleça novos alvos, para a sua vida, um membro da igreja, muito rico, chegou para o seu pastor, e disse para o seu pastor, pastor, as pessoas me desprezam, nessa igreja, está certo, que eu não contribuo com nada, não faço nada, mas, as pessoas sabem, que eu coloquei no testamento, que quando eu morrer, a minha fortuna, vai ficar toda para a igreja, e para os pobres, e o pastor falou, deixa eu te contar uma historinha, do porco e da vaca, conte pastor, e ele contou, o porco chegou para a vaca, e disse, senhora vaca, a senhora é tão estimada, pelas pessoas, do nosso vilarejo, e não sei porquê, que as pessoas, não me estimam, quando eu morrer, as pessoas vão aproveitar, tudo que eu tenho, orelha, focinho, os pés, o rabo, vai servir para a feijoada, o tocinho, vai servir para a banha, a pele vai servir, para a pururuca, a carne vai servir, para ser carne enlatada, mineiro gosta disso, se estiver lá, traz para mim, quando eu morrer, as pessoas vão, usufruir de tudo que eu tenho, e a senhora, todo dia o povo está aí, como que, aplaudindo a senhora, e a vaca disse, talvez seja por conta, que eu dou um pouco de mim, todos os dias, todo dia eu dou leite, todo dia eu contribuo, se você está pensando, que a contribuição que você tem que dar, é quando você morrer, você não compreendeu, é para contribuir agora, aprenda a fazer, o bem, enquanto você tem vida, enquanto você tem saúde, é hoje que você precisa aprender, a fazer o bem, queria ficar em pé, a transmissão que você tem race, não lembre, INGS足 eamm бой, mas eu não lembre, eu souētos que 아마, eu souでき Born,